Salve galera do canal do Maranhão, eu nem acredito, a última narração Marcos de Vargas Fiz todos os vídeos de todas as narrações aí que o editor lançou Quando ele, na verdade essas narrações eu tinha lançado né E ele pegou as narrações e colocou aqui e já diminuiu o meu trabalho né Então vamos aqui tirar o áudio Eu achei um montão de narração aí na internet, botei Agora o editor já diminuiu o trabalho aí, já botou as narrações também Todos os créditos aí é o editor, o Playmix tá aqui O canal dele vai tá aí galera, pra vocês conhecerem lá, apoiar E se inscreva aqui no canal tá, se você gosta de PS2 aí Se divertir com essa maravilha que foi o PS2 Se inscreva no canal Vamos ver aqui Passa aqui na edição, voando, que esse é o último vídeo desse Bomba Pet Os times aí 100% atualizados galera, muito bom Os editores aí ó Pet brincaram, Superliga Temos aí a Premier League Né Tem atualizadinho aqui ó Tênin aqui ó Richarlison Né Piseira Aqui também ó Haaland ali Davi Nunes Também atualizadão ó Mané aqui ó Rodrigo ali e tal Bezema Ascensio Aqui também de Maria Rafinha Lewandowski Então tá Bem atualizadinho Aí a série tem a série C também galera Tem um time na sua rua aí ó Brasil de Pelotas Ipiranga Paissandu Manaus Mirassol Remo São José Volta Redonda Botafogo da Paraíba Confiança Campinense Botafogo de São Paulo ABC Aparecidense Autos Atlético Ceará Dá um topzera aí ó Só se divertir Com esse Bombapete Temos aí os clássicos do Brasileirão né Ó Edilson Ronaldo Shake Só gente brava Aqui o Adhemar Batia bem na bola Lá do Aqui ó Alex Ronaldo De novo Tostão Jairzinho Tá aí os clássicos aí É Europeu né Neymar Messi Etor Ronaldo Luiz Soares Romário Cruyff Abidal Deve ser o Guardiola Rivaldo Iniesta Chave Topzera Esse Bombapete aí Lembrando você aí ó Deixa o like tá Se inscreva no canal Pra ajudar a gente Bater as metas aí do canal Cara galera vem Assiste o vídeo Às vezes deixa até um like Mas Clica no botão de inscrever galera Que você não perde o próximo vídeo tá Eu vou lançar o vídeo aqui Você já tá Jogar com o Vasco né Melhor do Brasil Cadê Cadê o Vasco Cadê o Vasco Brasil Clássico Cadê o Vasco Cadê o A Cadê o C Cadê o Série B Oxi Oxi Ih rapaz Espeita no Vasco Cadê o Série B Tá aqui ó Conta Cruzeiro Seleção né Tá muito alto né Caramba Nem vi Vocês não ouviram Foi nada aí que eu falei né Tava muito alto o áudio Feito na bola Assim né Eu mudei Eu mudei de jogo mano Eu nem sei se eu mudei de jogo Calma e eu vou mexer aqui no Emulador Ah tá Tá Marques de Vargas Caramba Eu sei que não tinha mudado Eu cantando Essa é a narração A formação que tá Vou nem mexer Tá dando certo não Tô cantando aí Tô cantando aí Canta muito Não é a torcida do Vasco Não é a torcida do Vasco Pra cima deles Obrigado a participação de todos Já a gente começa a fazer Deixa no comentário aí galera Qual o seu time Tem Vascaína aí Tem Maranhense aí Tem Maranhense Tem Maranhense Agora os estados Tem Paulista aí Carioca Atenção da onde Fala pra mim Eu sou Maranhense Mas você vai se caindo Mas se eu fosse contra o time Lá da minha terra Eu torcei pro time de lá né É claro Pra cima dos homens agora Vou começar com essa câmera aí Vinícius Paiva Mas ele é um técnico Que tinha instrução muito limitada E que hoje tem um comportamento Extremamente competitivo Vale muito para os dois times Uma verdadeira decisão Caraca Fica isso aí Vai sair pro jogo ali atrás Nossa quase Ele briga pela posse de bola E abre o jogo por ali Vamos acertar de perder pra esse time não? Não joga Eu tô perdido tudo Tomou Calma Andrei Mando um salve aí pro José Andrei Aff Maria Tocou do lado Público e renda Vamos lá Fernando Caetano Público Tomou Ih Nenê Ficou parado 32.934 Torcedores presentes 32.934 Torcedores renda 961.765 reais Um belo público Vai curtir no Fox Sports Bolaço Puts mano Bolaço 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 sobrou ali Ó Meus jogadores ficaram Ai 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 Ow Bolaço 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 Cabe até no de fora da área Também filho Agora eu tô sim Tô brabo Conseguiu o corte ali atrás Chute cruzado Vai Abriu o chute Nenê De lado Bola pra ele Ai não Providencial esse corte Não pode deixar Esse cruzamento Não pode acontecer Poxa Não tem ninguém na frente Meu filho Os caras tão entregando A paçoca Abriu as pernas pro cruzeiro Não tem ninguém Ah que isso goleiro De lado Bola pra ele Vai lá Lá em cima Paulo Vitor Vai embora Prende Espera Com calma Nóis hein Fica com a posse de bola Vai Ai caraca Era no canto Mano Estou ensinando o goleiro Que vacilo Vamos lá Estou aqui Era pra estar lá Uma chance Já bate o escanteio Porta na frente Finalização de fora Tirou o parcial Volta ali no Volta ali no 1 a 0 Hum Abriu Os caras tão no calmo Tenta chegar Grande lance Tomei Passa lá Passa lá Passa lá Ele tenta fazer o passe No Sem opção de fazer o cruzamento Pela frente vários marcadores O árbitro manda Nenê daí Daí é Nenê Paralizão Paralizão Tirou a sua nova Batedor Ah não Não era Nenê não Mano É pro outro lado lá O jogo está paralisado Pé direito na barreira Vê 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 Vá De lado, toca lá em cima Colta a bola Segundo não, pô Mesma linha, pô Ah, que saudade do Pikachu, né? Pelo menos fazia gol Lindo lance Já se movimentou ali pra receber Esperou o passe Vem buscar jogo aqui Abre o jogo por ali Vai no fundo, em velocidade Pra fora Cerrando a finalização com o pé esquerdo O chute de média e longa distância Quando você joga contra um time fechado É uma alternativa interessante Então ela tem que acertar o gol Pô, tem que jogar com mais gente, né? Ó, bravo O impedimento, bem marcado pela assistência Minha limpa Minha limpa, ó lá Minha limpa, é E faz a defesa Bom, a zero pra esse cara, mano Que vacilo Agora sim, 45 E agora sim com 45 A razão também é boa, né? Bora pro segundo aí Bora lutar agora Mano, ia chutar, sabia? Comenteu a volta O jogo está paralisado Se mandou bem pro ataque Vem buscar jogo aqui Troca passes De lado, bola pra ele Passa no pé Uma chance Vou tirar o Alex Teixeira, hein? Tá cansado Tá conseguindo acompanhar essa galera nova não, hein? Vai sair pro jogo ali atrás Vai sair pro jogo ali atrás Vai lá em cima Vai lá em cima Vão, Gabriel Fazer o corte Aí confirmando pra você Aquela alteração já informada Por Fernando Caetano Desculou um escanteio ali, ó Não vem bater o escanteio Quem é que vai parado? E vira o jogo Ele tenta fazer o passe Muito bem Conseguiu o domínio Passou ruim, hein? Meu Deus do céu Eu tô ruim, na verdade, né? Foi bem melhor O segundo árbitro cometeu uma falta O segundo árbitro cometeu uma falta O toque de cabeça Dividida forte Puxou o contra-ataque Nossa, ia dar um corte Vai passar todo mundo Olha uma vaca ali Meu Deus do céu O cara passou por todo mundo Tomei Chute cruzado Ele mete por cima Muito forte Muito alto De lado Bora pra ele Ele tenta fazer o passe Bora, tá aberto Bate Oh Caramba Respeita Aqui é Vasco, rapaz Isso aí, ó Trabalhando a bola Limpou e creu Ela limpou mesmo, hein? Puxou e, ó Tirou do cara e do goleiro Muito bem Fazer só mais um agora Não você perde essa partida, não Se eu levar mais um gol Vou jogar até ganhar Até amanhã, jogando Isso é um vídeo de 12 horas O toque de cabeça Prende, espera Com calma De lado, bola pra ele Que vem pro cruzamento A bola vem pra área Providencial esse corte, hein? Não pode deixar Esse cruzamento Não pode acontecer Tem que evitar Marcar, diminuir a distância Pra quem não bate a bola na área Chute cruzado O chute foi esse também, hein? Ele mete por cima Forte, muito alto Caramba, quase Conseguiu tirar dali Tem uma chance na bola parada Que vem pro cruzamento A bola vem pra área Nossa Falta não? Porta na frente Que isso, velho Toma, posse de bola Com tranquilidade Erro o passe Estamos sem opção De fazer o cruzamento Providencial esse corte, hein? Não pode deixar Esse cruzamento Não pode acontecer Tem que evitar Marcar, diminuir a distância Porque ele não bate a bola na área Toma a chance Erro o passe Vem embora, Nenê Ele tenta fazer fila outra vez Não, jovem Opa Abriu o nosso crel, né? Não consegue se achar no jogo Ele briga pela posse de bola De lado Bola pra ele Se abrir Eu empurro Outro empate Quase nada Que coisa Provação, né, galera? Tomou, tomou Tomou, tomou Abre o jogo por ali O toque de cabeça O chute Médio e longa distância Quando você joga contra um time fechado É uma alternativa interessante Então, ela tem que acertar o gol Um paredão no gol Evitando os gols Porta na frente De lado, bola pra ele Agora é falta, né? O cara da carreira do meu jogador Não tem nada Putz Vai sair pro jogo Ali atrás Uma postura Totalmente defensiva O árbitro entendeu Que houve falta Sobre ele Essa máquina tá roubando Paralizou o jogo Que vem pro cruzamento A bola vem pra... Quase Sacanagem o último jogo Que ser pênalti, hein? Aí eu perco nos pênaltis Aí dói Agora que eu peguei na bola Final Termina o primeiro tempo Termina o primeiro tempo Vale muito para os dois tígons Uma verdadeira decisão Pode ser de igual pra igual Como está sendo agora É o jogo de igual pra igual E vira o jogo Porta na frente Dividida forte E abre o jogo por ali Lindo lance Não, Andrei, hein? Ele briga pela aposta de bola Ele parte pra cima da marcação Ele tenta fazer o passe Fica com a aposta de bola Colasse Pô, não quero ir pra esse pênalti, não Pênalti me lasca Nossa, o cara passando ali, mano E abre o jogo por ali Meio eliminer isso Limpou Caralho, cara do goleiro Se eu for para os pênaltis Eu vou tomar no brilho Caralho, cara do goleiro E abre o jogo por ali E nossa, cara do goleiro E tenta fazer fila outra vez Caralho, cara do goleiro Caralho, cara do goleiro Caralho, cara do goleiro Meio ruim O jogo cura o no Reto nesse momento A leitura Estou no meio Atenção da defesa! Atenção da defesa! GOOOOOOOL! Acabou pra mim. Chutar no meio. Ah, para, mano! Tá de zoeira comigo, né? O goleiro deixou o pé. Filho de uma mãe. Galera, deixa eu ver esse melhor momento. Valeu, fui! Ó, se inscreve no canal, hein! Tchau, tchau! 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 Tchau!